Música Não é difícil encontrar dezenas, centenas de formas para definir o que é poesia. Será que a melhor definição de poesia é o próprio poema? Dizem que para decifrá-la precisamos entendê-la. A Escola Superior da Magistratura promove o concurso nacional Poesia em Cena para todos aqueles que acreditam nela. Universal e Bela Arte Poesia Nas próximas semanas, os integrantes do Poder Judiciário poderão se dedicar a uma atividade que foge a rotina. Nas horas vagas, é o talento literário que ganhará destaque. A novidade é possível com o concurso nacional Poesia em Cena, promovido pela Escola Superior da Magistratura de Alagoas. Juízes e servidores de todos os tribunais de justiça do Brasil poderão concorrer, como explica o assessor cultural José Márcio Passos. Primeiro, vai ter uma escolha estadual, baseada nos poemas alagoanos inscritos, de servidores alagoanos. Então, desses poemas, saíram três representantes para a escolha nacional. A escolha nacional, 12 escolhidos se juntarão aos três alagoanos e formarão 15 poemas. Então, no dia 21 de janeiro, que é a noite da escolha, os intérpretes apresentarão esses 15 poemas no auditório da ESMAL. Além de prêmios em dinheiro, os vencedores vão ganhar troféus especiais. Feitos de papel machê pelo artista Gélio Novaes, eles valorizam em cada detalhe a cultura alagoana. O autor do melhor poema receberá um prêmio de 5 mil reais e o troféu Jorge de Lima. Já o melhor intérprete receberá o prêmio de 2 mil reais e o troféu Negra Fulor. Todos fazem referências a poemas de Jorge de Lima, O Acendedor de Lampiões e essa Negra Fulor. Eu já tinha em mente o que era Negra Fulor e o que era O Acendedor de Lampiões. Então, foi fácil. Não foi tão complicado, não. Uma semana, mais ou menos, cada um. Entre desenhar e fazer isso em 3D, né? O regulamento pode ser conferido na internet pelo site www.esmal.tj.al.gov.br, assim como as inscrições, que são gratuitas e devem ser feitas até o dia 21 de dezembro de 2009. Cada autor pode escrever até 3 poemas. Eu gostaria que esse concurso, que essa ação, estimulasse a criatividade e que a poesia trouxesse para os corações e para as mentes de todas as pessoas que trabalham empregando a justiça no Brasil, um pouco de compreensão, um pouco de amor e a própria justiça em si bem aplicada. Uma justiça, além de ser trabalhada com a razão, que seja trabalhada com o carinho, com o afeto e com o amor ao seu semelhante. A festa de premiação está marcada para o dia 21 de janeiro de 2010, na sede da Esmal.